Olá, chegou a hora de sentar no sofá com a família para Mentes ao Avesso, o programa semanal que revoluciona a forma de você conhecer as pessoas. Fica aí que a gente já volta. E hoje aqui do meu lado, na bancada do Mentes ao Avesso, o jornalista mais renomado do Espírito Santo, Denis Almeida, colunista do Pioneiro, foi presidente da Bave, do Espírito Santo, um cara que simplesmente é referência. Desejo de quem mora no estado do Espírito Santo, sair um dia sequer na colônia desse cara. Ao meu lado, com muito prazer, eu recebo Denis Almeida, esse homem desse sorriso largo, essa simpatia. Que bom ter você aqui. Muito obrigada. Um privilégio ter você aqui do meu lado. Eu é que agradeço, Jaque. Fico muito honrado estar aqui ao seu lado. Que coisa boa. Me conta, quem é esse homem que tem como principal característica influenciar tanto na opinião do Capixaba? Já soube que quem não sai na coluna do Denis Almeida não acontece. Eu já sei que eu estou na fila, tá? Eu estou na fila porque eu quero sair nessa coluna na próxima semana já. É por causa... Talvez seja por causa da idade, né? São 53 anos, então as pessoas acostumam. O jornal tem 53 anos. E como é que surgiu esse jornal? Como é que foi isso? Como que você foi inserido no jornalismo? Eu quero saber tudo da tua vida. Isso é importante. No tempo de estudante, existia no Espírito Santo o jornal, o Diário, que foi uma escola para muitos jornalistas, inclusive para mim. O Diário da Rua 7. E eu tenho um amigo até hoje que ele tinha uma coluna, o José Carlos Correia. Ele tinha uma coluna sobre estudante. Então era coluna estudantil. Ele assinava essa coluna. E eu era presidente do Grêmio Lítero Esportivo Manoel Salustiano de Sousa, do meu colégio, o Afrânio de Peixoto. E conheci o José Carlos Correia, que é o jornalista hoje da Gazeta. Diretor da Gazeta. Não sei se ainda continua, mas é diretor da Gazeta. E nós, num evento que aconteceu em Vitória, nós nos conhecemos. E ele pediu para que eu fosse, então, correspondente da coluna dele no jornal, o Diário. Aí eu mandava notícias do estudantado de Linhares para a coluna dele. Então a gente estava sempre em evidência. E como a coisa foi evoluindo, eu acabei sendo correspondente do jornal. E essa evolução, as pessoas lendo, essa coisa toda, e todo mundo me perguntava, por que você não funda o jornal Linhares? Eu pensei e falei, eu acho que eu vou fazer. Então foi aí que surgiu o lançamento do jornal O Pioneiro. Há 53 anos. Há 53 anos. Quer dizer, depois do jornal O Diário, eu também fui correspondente da Gazeta. E passei a ser correspondente do jornal A Gazeta aqui em Linhares. E eu escrevi, eu tinha uma coluna num semanário de A Gazeta. Por muitos anos, esse semanário foi fundado por Aliodora, que ele era o diretor comercial da Gazeta. Eu até fundou esse semanário, que falava muito sobre sociedade, sobre assuntos diversificados, mais leves, aos domingos. E eu tinha uma coluna no jornal semanário. E você escreve as matérias do jornal até hoje. Até hoje. É a paixão, né? O jornalista... Não adianta, né? Não adianta, né? Com certeza, não tem jeito, né? E a gente faz sempre... Eu sou filha de jornalista publicitário, então não adianta. Não tem jeito. É uma cachaça, como dizem, né? Cachaça, escreve dormindo, né? Exato. Jornalista escreve dormindo, escreve acordado. É, você é jornalista 24 horas por dia, né? Quem é jornalista, diz que faz só isso ou aquilo, não. Você está sempre de olho em alguma coisa. Para armazenar, para você depois poder fazer o que você... E como é ser jornalista numa cidade como Linhares? Olha, é importante ser jornalista numa cidade como Linhares, porque, primeiro, eu nasci aqui. Então, a gente conhece o dia a dia, o cotidiano da cidade, né? Você sabe onde que tem isso, onde tem aquilo. E você está sempre ligado com as pessoas. Você tem uma fonte de informação muito grande em função das suas amizades. E isso traz para a gente aquela responsabilidade de noticiar com convicção e com certeza e com responsabilidade. E você vê, assim, a expectativa das pessoas hoje em relação à notícia, né? A gente tem muito essa onda de fake news hoje. Acontece aqui também? Sim, sempre acontece, né? Em todas as profissões, você sabe que existem o lado A e o lado B. Sim. É, mas a gente aqui não tem esse problema. Não tem fake news em meias. Em meias, não tem. Pelo menos a gente não tem conhecimento disso. E você hoje, como jornalista, como é que você vê a questão dessa pandemia? Pois é, essa situação... Noticiar tantas vezes notícias ruins, né? Como que é ruim para a gente? Como que isso nos faz mal? E muito mal, né? Muito mal, né? Muito mal. Faz muito mal a todos e principalmente a gente, nós que temos que dar a notícia, né? Às vezes nós evitamos até de noticiar determinadas coisas. Por exemplo, o jornal Pioneer, ele não é muito pelo lado sangrento, vamos dizer assim, polícia. Porque eu acho que você tem que dar a notícia, mas não tem que ficar martelando aquilo, porque aquilo acaba, entendeu? Criando um público leitor que só quer ver aquilo. Aí você tem que diversificar. Então, você tem tantas outras notícias que você pode dar. Cultura, né? Exatamente. Essa cultura, passar uma informação inteligente. Você dá a notícia, pincela e pronto. Sim. Então, essa sempre foi a nossa meta, entendeu? A nossa posição. Tem dias que eu acordo e eu falo assim, eu não vou assistir televisão hoje. Porque você pega o telejornal da manhã, da hora do almoço, da noite. Todos eles replicam as matérias. Então, você é impactado na parte da manhã com notícias ruins? Tudo bem. São notícias reais, são notícias que fazem você ficar informado, mas são impactos de notícias negativas que fazem já você ficar atordoado ao longo do dia e à noite eu não assisto. Ponto. Você vai dormir com uma informação que você já recebeu no início do dia e aquilo fica martelando na tua cabeça. Aí eu me pergunto, por que não passar notícias bonitas? Por que não versos e prosas? Por que não informar alguma coisa para essa juventude, para essas crianças, para a gente? Eu quero coisas bonitas. Eu quero ler história de heróis. Quem são os heróis de Linhares? Por que a gente não pode ler coisas que nos façam ter orgulho de algum cidadão aqui de Linhares, um cidadão no Rio de Janeiro, um cidadão lá no Maranhão, alguém em uma parte do mundo que tenha feito alguma coisa de bom para o próximo, né? Por que a gente fica nisso que você falou, né? Espreme aí, é sangue, 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 sangue. Não, não é isso que a gente quer. Diz para mim, quem foi o Deni na infância? De onde surgiu o Deni? É, o Deni nasceu em Linhares, eu sou linharense. Linharense. Linharense, na rua da Conceição. Os meus pais sempre moraram aqui. E aqui eu estudei, fiz o meu, naquela época era ginásio, né? Hoje é até mudou. Ensino médio, ensino fundamental. Até aqui eu fiz o curso de técnico em contabilidade. E nessa mesma escola que eu fiz, que é o Afrânio de Peixoto, eu fui professor de português nessa escola, o Afrânio de Peixoto. Peraí, então eu tenho comigo aqui um professor de português, formado em contabilidade, que se torna jornalista, funda um jornal que já tem 53 anos? Isso. É uma história. Mas nesse período, depois do meu curso de contabilidade, que eu também tive um escritório de contabilidade, eu fiz advocacia, eu fiz direito. Para tudo, gente. Fiz direito. Fiz direito em colatina. Então, naquela época, a gente saía daqui no SINAI de semana. Para fazer curso em colatina. Para fazer curso em colatina. Aí, uma vez, no meio da semana, a gente ia também à colatina. Na faculdade de Direito de Colatina. E aí, a gente, eu iniciei na advocacia. Naquela época, a faculdade era no final de semana? Não, na faculdade, ela era toda, todo, todo... Integral. Todo tem integral. Mas a maior carga de aulas era no final de semana. Uma vez por semana tinha uma carga que você também tinha. Entendi. E nunca exerceu o direito. Eu cheguei, eu cheguei a trabalhar com, no último ano, eu cheguei a fazer um estágio com o doutor Gélice, ao Cironi de Oliveira Neves, que é o falecido, é saudoso, né? E é o pai dessa juíza, a Patrícia Neves. E o juiz também, Getúlio Pereira Neves. Nós éramos muito amigos e eu acabei fazendo o estágio com ele, mas o jornalismo me puxava muito. Entendeu? Eu me tomava muito tempo e eu gostava. Mas de onde veio esse amor pelo jornalismo? Exatamente por quê? Eu comecei cedo, quer dizer, foi lá no tempo de ginásio, naquele lá, antes do ginásio, e o jornalismo, queira ou não queira, ele influencia muito, ele te dá muita força na mente. Você tem que escrever, né? E você tem que procurar escrever certo. E isso te puxa muito a mente e acaba você se dedicando mais à leitura e essas coisas. Então, no próximo bloco, a gente vai falar muito mais sobre essa força na mente, com o convidado de hoje, que é o Denis Almeida, esse jornalista que é referência aqui em Linhares. A gente volta já já. Sai daí não, hein? E voltamos com o Mendes ao avesso, com esse canceriano que é uma elegância, é uma pessoa incrível, estou gostando demais de conversar com ele, Denis Almeida. Mas imagina um homem elegante. Imagina um cara que tem aquela, sabe, lorde? É um lorde. Ele olha para você, a gente fica assim, ó. A gente, no bloco anterior, falou na força na mente, né? Sim. Nessa vontade de escrever e nessa facilidade que é quando se tem o jornalismo no DNA. Conta para a gente como é isso. É acorda e dorme com essa vocação, porque jornalismo é vocação. É, aquilo que eu te falei, você, a notícia, ela te traz aquela vontade de você buscar mais, né? Buscar o assunto, buscar o efeito do assunto, né? E quando você noticia e que você sabe que você está fazendo uma, está procurando e fazendo uma notícia correta e que ela tem repercussão, isso te aumenta a mente. Ela te traz na mente aquela vontade de você progredir mais em cima daquilo, né? Então a notícia é assim, se você vai buscar e deu, achou, repercutiu, é uma vitória. E essa vitória, ela te traz então um degrau para você continuar. É adrenalina, né? Exatamente. É o dia a dia em cima daquela notícia e o retorno que ela te traz. Exatamente. E como é que você faz essa triagem? Que tipo de notícia que você busca? Veja bem, a triagem da notícia, ela está de acordo com a sua fonte, né? E quanto mais você tem amizades indeterminadas, tem um leque de amizades, você tem notícias diversificadas, não é verdade? Então como eu sou de Linhares, conheço muita gente, fica mais fácil para mim buscar o assunto. Então é por isso que, assim como eu e outros que têm um leque de amizades, essas amizades acabam sendo informantes. Então você foi buscar onde a notícia? Na fonte certa. Então essa fonte certa, ela te dá a credibilidade. Você deu a notícia de alguém que te informou que tem aquela comissão. E qual é a linha editorial do pioneiro? A independente. Nós não somos ligados a grupo, nunca fomos ligados a grupo nenhum. É por isso que financeiramente, às vezes, a gente sofre. Porque não dá mais para você chegar numa idade que nós temos e você partir para a política. Então, lá atrás, nós tivemos que fazer isso, entendeu? Eu falo isso até com orgulho. E tem que se sentir muito orgulhoso mesmo. E todo mundo conhece a nossa linha, certo? Nós não temos vínculo nenhum com o político. Nunca tivemos, né? Nós tratamos todos bem, qualquer um, mas sempre com a notícia certa, sem encostar... E se tiver que noticiar alguma coisa, sempre o direito de resposta. Exatamente. Você tem que buscar a notícia e buscar a fonte dada para ela dizer se aquilo é verdade ou não. Não é verdade? E é difícil você atuar dessa forma numa cidade pequena. Sim, é difícil. É muito difícil. Porque quando a gente pensa no eixo Rio e São Paulo, que a gente fala de veículos maiores, isso já se torna quase difícil porque o telefone toca? Isso. Né? Exatamente. Numa cidade de 170, 180 mil habitantes como Linhares, né? É, 170 mil. O telefone deve tocar e... Denis, que história é essa, né? E aí, como é administrar isso? Isso deve ser difícil. Mas como eu sei que você é muitíssimo respeitado, eu acho que ninguém tem a ousadia de pegar o telefone e perguntar a Denis o que é isso, porque sabe qual é a resposta que vai levar, né? É, talvez seja também por isso que eu estou te falando. É pelo leque de informantes que a gente tem. Porque quando a gente noticia, a gente noticia certo. Não é verdade? Sim. Então, nós não plantamos notícia. Nós damos a notícia da ponte. Então, isso sempre foi a nossa meta. Então, para o bem ou para o mal, as pessoas sabem que é irreversível. Exato, exato. Nós nunca, para você ter uma ideia, nós nunca tivemos uma situação de justiça. Nenhum processo. De ir lá, nenhum processo. Nunca tivemos. 53 anos, você nunca teve um processo. Teve um processo, para você ter uma ideia, a empresa pagou. Nós tínhamos uma jornalista que vestia com polícia e ela citou o nome da pessoa errada. Aí, nós tivemos que pagar, porque ele entrou na justiça e nós tivemos que pagar que ela botou errado o nome. Foi o único processo que nós tivemos. Nós nunca tivemos um processo. O pioneiro, com 53 anos, nunca teve um processo. Com certeza. Parabéns. Obrigado. Porque a gente sabe que nesse mercado é quase impossível ouvir uma narrativa dessa. É quase impossível. Exatamente. É por isso, a gente procura fazer a coisa certa. E quando você faz a coisa certa, não tem erro. É verdade. Está certo. A questão é, quantas pessoas hoje a gente encontra querendo fazer a coisa certa? É verdade. Porque as pessoas, às vezes, se precipitam em querem fazer. Eu que venho de um veículo de comunicação muito grande e que tenho um sistema de apuração enorme, uma equipe toda, tudo lá é muito grande. Então, as pessoas fazem tudo com muito cuidado, mas, às vezes, estão na rua sozinhas, fazem na ânsia. Quero fazer. Gente, não façam. Porque a gente tem que apurar e o que você ouve na rua não necessariamente é verdade. Às vezes, não somente o que você ouve, mas o que você vê. É verdade. É o que você falou. Eu tenho minhas fontes, elas são seguras, já trabalham comigo há anos. E você tem experiência. Quem tem um veículo há 53 anos e não sofreu nenhum processo, não há nenhuma dúvida sobre a legitimidade das informações que você passa. É verdade. Esse é um ponto. Mas me diz uma coisa, quem é o Deni na família? Como que é você? Tem jornalistas na família? Tenho. Eu tenho duas filhas que são jornalistas. Não me diga. É. Formaram em jornalismo. Uma é formada em... Todas duas são casadas, né? Ela formou-se em jornalismo. Mora fora do país, é casada, mora na Itália. Tem dois filhos. E exerce a profissão, né? Ela tem um blog, né? Um blog. Não sei, esse negócio eu não entendo. Desculpa, eu não entendo. Um blog. Que é um macho do momento. Ela tem, é um blog, ela tem um blog lá na Itália, lá na Itália. E ela faz lá os... Ela trabalhou aqui, trabalhou comigo, trabalhou um pouco em Vitória. E depois ela casou e foi pra lá e tem esse blog. E a outra é a Daíla, que foi em publicidade. Mas ela não é essa, ela mexe com outra coisa. Mora aqui. Nenhuma advogada e nenhum... Ninguém na área de contabilidade. Eu tenho um filho que é formado, tem mais em ciências da computação. Olha... Entendeu? Então, eu tenho três filhos. E que tá aqui no Brasil. Todos três casados. Os dois moram aqui, a outra mora na Itália. Tá. Seus sonhos? Meu sonho é... Eu tenho muitos sonhos ainda, apesar da idade, né? Porque você sabe que a idade vai, ela... Não, mas o jornal, quando foi fundado, você não tinha nascido ainda, né? Com essa cara de garoto. Com esse sorriso lindo. Eu já falei. A primeira coisa que me chamou a atenção. Você tem o sorriso do meu pai. Meu pai era um garoto, faleceu há sete anos. Mas faleceu com... Parecia um menino, né? Então, você já me gativou porque tem o sorriso dele. E quando o jornal foi lançado, você... Olá, tudo bom? Eu falo olá pra todo mundo, gente. É só pra vocês entenderem. É a gente tá num auditório, tá? Esse programa aqui, em breve, quando a gente passar por esse momento de pandemia e tal, ele vai ser um talk show. Então, eu não tô doida não, tá? Eu falo olá. Oi, gente, tudo bom? Oi, fulano. Oi, discípulos. É porque é num auditório, tá bom? E aí, as pessoas estão aqui e falam. Oi, tudo bem? Mas você é um garoto ainda, né? Você vê que eu não vou te chamar de senhor nunca, porque é um menino, tem cara de menino. Quais são os seus sonhos? Veja bem, olha como as coisas são. Na fundação do jornal, como é que o jornal, ele era feito? Letra por letra, naquela época. Era letra por letra. E como nós começamos? Nós começamos, na fundação, editando esse jornal, imprimindo esse jornal em Cachoeiro. Cachoeiro do Tapirim. Levava uma semana pra levar e trazer aquela conclusão toda. E o que que me fez mudar de Cachoeiro para Aracruz, a impressão? Porque era mais próximo. E por que que eu mudei pra Cachoeiro? Quando eu levei o jornal, que você tinha que preparar todo o material, amarrar num pacote e levar pra chegar lá e eles fazerem. A gente tá falando sobre isso, quem tá nos vendo não tem a menor ideia do que a gente tá falando. Eu sei porque eu acompanhava, na época, meu pai produzindo os anúncios que entravam no jornal. Então, eram letras, me corrija se eu estiver errada, letra por letra, que pegava numa pinça, né? Eram de ferro as letras, montava uma por uma do lado da outra. Ele era perfeccionista, então ele usava uma régua de ferro pra alinhar e fazia aquele composite. Depois foi mudando pra adesivo, pra plástico, alguma coisa assim. Depois veio o tal do Linotipa. E eu vou explicar como é que foi. Então, nós fazíamos isso aí, levava em Cachoeiro. Então, por que que eu mudei de Cachoeiro para Aracruz? Porque eu saí procurando uma gráfica. Era uma edição... Trabalhosa. De faturamento. No meio de agosto, a cidade de Linhares, o aniversário é agosto. E nessa época, sempre tem as mensagens de empresas. De aniversário. De aniversário. Então, nós fizemos tudo isso aqui e levamos pra lá. Quando eu cheguei lá pra buscar o jornal, tava toda amarrada ainda. E eu tava em cima da... Segura nessa informação. Gente, a gente vai aprender a válvula comercial. E na volta, a gente vai descobrir se quando o Denis chegou lá, o que que ele fez ao encontrar esse jornal com a edição especial. De aniversário de Linhares de agosto, né? O que que ele fez? A gente já volta. Até já. Gente, eu tô passada com esse Denis. Denis Almeida é um homem de ação. Vocês acham o quê? No outro bloco, a gente tava falando que ele vai pegar o jornal, edição especial de agosto, aniversário de Linhares, achando que tá pronto. Rodado o jornal, tudo pronto, porque tinha tudo comercializado. Quando ele chega lá, ele encontra uma mesma pilha embrulhada. Vocês acham que ele faz o quê? Ele pega o jornal e bota debaixo do braço aquela pilha intacta, nada tinha sido feito. E aí você faz o quê com aquilo? Saí procurando uma gráfica, faz a impressão. Eu tinha que lançar o jornal. Primeiro, que era a nossa situação financeira. Porque naquela época, tudo era muito difícil, né? Muito, muito, muito difícil. Aí o que que eu faço? Chego em Aracruz, encontro uma gráfica e falo, eu vou fazer pro senhor. Tudo bem. E tinha prazo pra fazer? Tinha prazo. Tinha prazo. Ele trabalhou duas noites e me entregou o jornal. Primeira edição ele entregou. A segunda edição ele falou, não tem condição de fazer mais o jornal. Aí eu voltei pra estaca zero. Procurar um novo fornecedor. Novo fornecedor, saí pra Colatina. Aí saí pra Colatina. E nesse intervalo de Aracruz, nesse trecho de Aracruz até Colatina, eu fui pensando. Eu falei, eu tenho que comprar uma gráfica. Tem que dar um jeito, eu não tinha dinheiro. Para tudo, gente. Olha só. Eu no intervalo. Não, eu gosto de contar os bastidores. Eu no intervalo. Eu tava falando com a produção o seguinte. Gente, brifa melhor, pelo amor de Deus. Eu estou ao lado do Roberto Irineu Marinho. Porque esse cara tem o jornal que tem a maior circulação no Instagram e no WhatsApp. No Estado. Quer dizer, hoje a gente não pode fazer essa medição mais geográfica assim, tão pequenininha, porque é pro mundo. Aí ele me fala agora que ele deve comprar uma gráfica. Eu tô achando que eu tô falando com um jornalista que fica escrevendo. Não, ele é dono de uma gráfica. Vai, continua. Eu vou ter uma reunião depois com essa produção. Até parece que tinha dinheiro, né? Não, mas não é dinheiro, cara. É a tua abrangência, a sua importância. É esse tamanho de profissional que você é. Vambora, vambora. O jornal, ele passou a ser muito procurado, né? Apesar que ele era semanário. E passa todo mundo cobrando o jornal, porque a gente enfocava os assuntos. Nós tínhamos muitos colaboradores importantes. Nessa época era semanal. 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 Aí eu, nesse trecho de Aracruz para Colatina, eu fui pensando, eu falei, eu tenho que comprar uma gráfica. Não tem jeito. E eu não tinha dinheiro. Sabia nem como é que eu ia fazer. Mas eu falei, não tem jeito, eu tenho que ir botar isso em Linhares, porque é lá que eu tenho que ficar próximo. Cheguei em Colatina, tinha uma gráfica aí, o cidadão que falou, eu faço o jornal do negócio, ele estava querendo, coincidência, vender a gráfica. Eu não sabia. Aí ele foi, aí eu perguntei, você não vende essa gráfica, não? Ele falou, está à venda. Ele falou, está à venda. Aí, quanto é que você quer? Não quero, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu pensei e falei, eu vou no gerente do banco lá. Aí deixei lá e não dei resposta para ele. Só perguntei quanto ele queria. E cheguei na agência, aqui na época, seu Guilherme Augusto de Carvalho era o gerente. Conhecia, a gente tinha conhecimento e tudo, mas eu não tinha capital. Aí ele falou, quanto é que é a gráfica? Mas isso tudo? Eu falei, quem que você vai dar com a valia? Eu falei, quem o senhor quiser. Aí ele falou, então está bom, pode fazer o negócio lá. Aí eu cheguei lá, fiz a proposta para o cidadão e comprei a gráfica e trouxe ela para a Linhares. A gráfica para a Linhares. Põe o dinheiro que ele emprestou. Arranjei, eu usava a lista dele lá. Aí vai para montar a gráfica. Tinha que arranjar. Aí nessa época eu tinha um sócio que eu trabalhava no escritório de contabilidade com ele. E eu botei ele como sócio, que era a vó de Ciperim. Essa sua memória é algo inacreditável. É nome, sobrenome, data, detalhes. O jornal na época, só uma pergunta, tinha quantas páginas? Tinha oito páginas. Oito páginas. E nós tínhamos um outro problema. Porque para você fazer a foto e para imprimir a foto, você tinha que fazer a foto, levar a foto, para revelar, naquela época é o laboratório, né? O laboratório de revelação de fotos. Você batia... Mas fazia o fotolito já nessa época? Fazia o fotolito. Não, o fotolito vem depois. Eu vou chegar no fotolito. Eu vou chegar no fotolito depois. Então fazia a foto, levava a foto para revelar. Depois de revelar, levava para Vitória para fazer o clichê, para fazer a impressão no jornal. Você deve lembrar dessa história de clichê. Clichê é uma madeira que você botava... A foto, ela saía da foto e entrava em uma espécie de um... É igual um moldezinho. Exatamente. Mas um zinco, alguma coisa assim, entendeu? E depois colava na madeira para poder ficar na altura da chapa. Então fazia todo esse processo, levava em Vitória para imprimir, para fazer os clichês para poder sair foto. As fotos não eram de qualidade quase que nenhuma, mas... Saia mais escura, né? É, a foto tinha que ser boa para poder sair melhorzinha na impressão. Então, aí o que aconteceu? Nós montamos essa gráfica e sabe quem que trabalhava com a gente? Porque era letra por letra. Nós tínhamos umas 20 crianças, naquela época podia empregar a criança. Porque era serviço de... Quer dizer, tinha os adultos, mas quem fazia esse trabalho eram crianças. 15, 14, 13 anos fazia isso. Que era botar letra por letra. Você dava aquele, pegava, botava letra por letra e formava a chapa. Da chapa dali passava, tirava a impressão. O que tivesse errado, fazia aquela cópia. O que tivesse errado, consertava. Bem, aí esse evoluiu. Veio o tal do fotolito. Entendeu? Veio aquelas máquinas de... Eu não sei se você conhece a lindotipo. Se você já ouviu falar. A lindotipo era teclada, era um teclado como máquina, uma máquina de escrever. Mas era impresso no chumbo. Aí batia aqui e tinha uma caldeira naquela máquina. A Gazeta tinha muito, uns três dessas daí. Nós tínhamos duas aqui. Depois compramos uma outra. Era essa que produziu o fotolito? Não. Ela fazia a composição. A composição. A composição do texto. Então, era uma peça de chumbo desse tamanho que, à medida que ia batendo, ela ia derretendo o chumbo. Era uma caldeira que tinha ali. Entendeu? E transformava e formava. E era uma coisa até bonita de ouvir. E como você ama isso, né? Porque você fala sorrindo sobre o processo inteiro. A gente, na verdade, está tendo aqui uma aula de produção gráfica. A geração nova, que não sabe o que é uma máquina de datilografia. Quando a gente fala nisso, nesse processo de coloca e no chumbo e sai, deve estar achando que é o quê? Bem, e depois desse processo, né? Depois desse processo, aí que surgiu, aí que veio o fotolito. Aquelas máquinas que falaram, aí nós entramos no fotolito. Aí já era mais tranquilo, era mais limpo, né? E era menos gente, então... E mais agilidade também no processo, né? Mais agilidade. Eu imagino você com essa agilidade de precisar, que não tinha, né? Vai à vitória para fazer um processo, depois volta aqui, bota essa criançada toda para montar a letra. Você imagina como que era. E para viabilizar isso financeiramente, né? Exatamente. A gente tinha que faturar, né? Tinha que faturar. E botava o pessoal para correr para faturar. Nessa época, quantos jornais você tinha na cidade para concorrer contigo? Só, só. Só tínhamos nós. Só tinha... Então você sentiu na dor de braçada aqui, né? Não, porque os jornais que surgiam, eles já surgiram dois ou três jornais antes disso. É um jornais que era da prefeitura e o doutor Lastênio tinha um... Até eu tinha o exemplar, doei para o Instituto Histórico, que está lá no mapa. Eu tinha esses exemplares. Mas eu doei, acho que eram dois mesmo. Eu estou brincando aqui com você, mas assim, que orgulho que a gente tem, né? Sendo da área de comunicação, de ouvir uma história de um profissional que consegue se manter de pé durante 53 anos, nesse avanço todo tecnológico que a gente tem hoje. Você é obrigado a migrar para essa tecnologia, mas não deixou de ter esse histórico tão bonito e fala com tanta propriedade, com tanto orgulho. E hoje, os meninos da produção me disseram que você está no Instagram, vieram aqui e me mostraram, está no Instagram, está no WhatsApp, quando sai o seu jornal, você está em todas as mídias digitais e você, quando pensou nesse jornal há 53 anos, nem você, nem eu, nem ninguém, que é do meio e somos dessa geração aí de décadas 50, 60, 70, 80, 90, a gente não tinha ideia do que aconteceria com a informação e agilidade dela, né? Eu lembro que década de 90, falo por mim dentro do meu negócio, quando a gente precisava fazer um anúncio e o cliente aprovar. A gente já fazia composite e já era um negócio fora do normal. Depois a gente veio para a montagem de fotos, montava ali, botava papelzinho manteiga por cima, levava para provar. Nossa Senhora! Já era um avanço. O cara via aquilo quase em tempo real. Ele via o produto final. Depois veio o avanço tecnológico, um passo à frente. É verdade. Internet. A gente criava no Corel 4, criava a arte, mandava na internet discada. Aí chegava lá, o cara ficava louco. O que é isso? É o seu anúncio que vai sair no jornal, o pioneiro amanhã. Então, a gente está vivendo numa aceleração tão grande, essas mudanças, que hoje essa tecnologia se tornou a nosso favor um grande avanço sim, mas também é contra e a favor. É. É para o nosso benefício, mas também a gente tem que andar muito na linha porque tudo passou a ser publicado de forma irresponsável, as pessoas não têm freios. Esse é o perigo. Esse é o grande perigo. A gente vai falar sobre o avanço tecnológico no próximo bloco. Eu estou aqui com esse queridíssimo Deni Almeida, jornalista, referência, referência, uma história linda de vida, um acervo da nossa história de jornalismo aqui em Linhares. Até já. A gente já volta. E eu. Voltamos com Mentes ao Avesso. Com esse queridíssimo, tendo uma aula de produção gráfica com o Deni Almeida. A gente estava no intervalo conversando sobre o seguinte. A gente, além de ter uma aula, a gente está falando sobre produção gráfica. E aí a gente caiu no papo audiência. Hoje, no momento atual, produz-se um jornal. Ótimo. Caiu na mídia digital. A gente recebe ele no WhatsApp, a gente recebe ele no Instagram, a gente recebe ele no Face. Aí eu fiz a seguinte pergunta para o Deni. Deni, você tem ideia de quantas pessoas visualizam o seu jornal hoje? Ele falou assim, não. Eu falei, nem eu. Quer dizer, ninguém tem. Porque uma vez disparado para um, disparado para um milhão. Porque isso vai sendo replicado, 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 replicado. Quando você lá atrás, há 53 anos, lançou esse jornal, você tinha ideia de que em 2021 você estaria tendo uma conversa com essa apresentadora doida aqui sobre esse assunto e que o teu jornal estaria falando com esse universo tão grandioso de pessoas? Não dá para imaginar, né? A apresentadora doida ou a abrangência? A apresentadora doida, você é muito legal. Você deixa a gente muito à vontade. Que bom, né? Mas você não imaginava, né? Não, não imaginava. A gente, primeiro, que nós passamos por todos os processos gráficos. Você vê que desde a composição à mão, até onde nós chegamos hoje e que paramos. Porque nós, depois que a gente foi do linotipo, nós fomos para a composição, aquela já de filme, né? E depois nós fomos para a rotativa. Saímos dali, fomos para uma máquina menor e depois saímos para a rotativa. Nós fomos, no Espírito Santo, talvez, se tem outra, eu não sei, mas máquina rotativa, igual a Gazeta e a Tribuna tem, só, talvez, Linhares, só o Pioneiro. Acho que tem um outro lugar aí, tem um metro, parece, eu não sei, acho que é na Serra, entendeu? Mas a gente passou por todo esse processo, inclusive na rotativa, onde nós paramos, né? Que a rotativa, ela tira 10 mil exemplares. Aí nós temos 10 mil exemplares, hora. Quer dizer, então, daquela composição que a gente fazia de semanal, nós passamos e paramos hoje com a impressão de 10 mil exemplares, hora. Entendeu? A máquina, a impressora que nós temos, ela desliza, vai 10 mil exemplares em uma hora. E hoje, qual é a tiragem de um jornal? Hoje, a gente não sabe, é o que eu estou te falando. Nós sabemos os assinantes que nós temos, pelos assinantes que nós temos, porque a gente distribui, né? A gente distribui para os assinantes. O hábito mudou muito? Mudou. Mudou, né? Algumas pessoas, para você ter uma ideia, algumas pessoas ainda vão na redação procurar o jornal. São as pessoas mais de idade, que não... Que gostam desse contato com o papel, né? E também não sabem mexer com... Mas, de um modo geral, as pessoas já... É o quê? Impressa ou já nem pergunta? Já vai direto. Porque algumas pessoas atrelam isso à idade. É. Eu tenho uma prima que tem 40 anos e ela não consegue se desconectar do papel. Pois é. Então, ela não e-book, nada disso. Ela consegue ter contato com o papel, então ela lê livros e ela diz... Eu adoro ver na cabeceira da minha cama uma pilha de livros. Eu também. Minha tia tem 90 anos, a avó dela, e quer WhatsApp. Fica o dia inteiro no Facebook. Aí você fala, vai entender o hábito do ser humano com a modernidade. Uma de 90 quer tecnologia. Uma de 40 quer os hábitos do passado. Que são do passado? Não sei. Eu acho que a gente deve ter os dois, porque fazem parte, né? É. Eu gosto muito do hábito de ler o livro, que eu preciso ter esse contato. Eu gosto desse barulho. Eu gosto da folha. Eu gosto do cheiro da gráfica, mas é uma questão de ter sido criada nesse... Negócio de parar e dobrar e botar o papel para esperar depois. Eu gosto da orelha, por isso que o livro é meu, porque eu faço orelha nele e ele é meu, e você não vai falar, poxa, Jaque, você fez orelha no meu livro e tal. Mas é uma questão do hábito, né? Verdade. Mas sem dúvida alguma que a agilidade que a informação chega até hoje é impressionante. Eu me lembro, 11 de setembro, eu na TV, a gente recebia as informações, óbvio, acontecia agora, a gente recebia agora. E o atentado às torres gêmeas, e a gente recebeu aquela imagem, que foi uma imagem enviada pela CNN. Quando eu vi aquilo, a gente, a equipe, a gente achava que era brincadeira, uma animação em tempo real que tinham mandado para a gente, colegas lá de Nova York. E eu falei, gente, que brincadeira sem graça, fazer animação de avião arrebentando a torre. E aí um colega meu falou, Jaque, que brincadeira que nada, isso está acontecendo agora. Porque tinha a primeira câmera, não sei se você lembra disso, e logo na sequência tinha o segundo ângulo aqui de uma outra câmera pegando o segundo avião. Isso. Aí eu falei, que isso, gente? Isso não é em tempo real, isso é uma animação gráfica, pelo amor de Deus. Só vocês que não conseguem perceber. Você vê que era um negócio tão imediatista que eu falei, isso é animação. E não era. Era o tempo real. Satélite. A gente recebendo aquilo por e-mail. É verdade. Eu falei, meu Deus do céu, onde que isso vai parar? Da forma que as coisas vão para lá de imediato, as coisas chegam aqui de imediato, o teu jornal chega lá em Nova York, chega na Alemanha, a tua filha... Ela lê no vermelho. Ela lê em tempo real, chega lá em tempo real. Não tem nem mais frações de segundos, né? É verdade. Não tem mais nada. Se apertou, já está lá. Apertou, está lá. Então, que mudança no hábito do leitor? Que mudança? E a expectativa, porque a gente acorda e já espera que a notícia que você fez, que você produziu, esteja no meu celular. Aliás, eu quero que a gente... Você vai receber. Eu vou receber. Eu quero estar nessa listagem aí a partir de hoje. Mas, conta mais, conta mais para a gente. Então, é para você ter uma ideia, os nossos registros de... Por que que talvez o jornal seja importante? Nós criamos, dentro da minha coluna, tem uma parte lá que recordar é viver. É uma parte que aí eu vou buscar no arquivo de ano tal, entendeu? O que que eu registrei naquele dia lá em, vamos dizer, 1970, por exemplo, 67. Aí eu vou buscar. Aí eu tenho noticiado alguma coisa daquilo que eu noticiei lá. Você precisa de ver a cobrança e como as pessoas leem aquilo. Eu posso imaginar. Entendeu? Que é um resgate da memória. Exatamente. Se você quiser, o arquivo que nós temos, tem tudo que você pensar de Linhares depois da fundação do jornal. Por exemplo, se você quiser saber, o dia que o telefone chegou em Linhares, nós temos. Linhares, o dia da inauguração do telefone Linhares. E como que você controla essas informações todas? Porque nós temos tudo em arquivo anual. Por exemplo, em 1970, por exemplo, nós temos um livro. E tudo digitalizado? Ainda não está digitalizado. Você vai lá catalogando. Inclusive, a faculdade usava, alunos da faculdade usavam muito esse arquivo nosso para fazer trabalho de pesquisa e fazer, como é que se diz, mestrado, esses negócios. Iam buscar. Depois nós cortamos porque eles estavam deteriorando, estragando, rasgavam. Mas nós não entregamos mais. Então, só quem manuseia é um funcionário meu que vai lá, pega, me mostra e eu tiro o que eu ponho. Sim. Entendeu? Aquilo que já estava, vamos dizer assim, eu não sei se quem lê o jornal vê lá. Recordar é viver. Tem lá aquilo. São coisas interessantíssimas. Entendeu? Desculpa, a modéstia. A gente vai fazer um programa só para isso. Para a cidade. Para a cidade. Entendeu? Porque é um resgate, tudo o que você pensar tem. Tudo o que você pensar. O sistema de água, o telefone quando chegou, as primeiras bancos, as primeiras agências bancárias. Você é o jornal de maior circulação, de maior audiência nos meios eletrônicos e físicos, você é o maior acervo que essa cidade tem. Gente, infelizmente esse programa de hoje, parece que o tempo está correndo a mil quilômetros por hora, não é possível. Está quase chegando ao final. Eu conversei, estou conversando ainda, porque eu vou deixar o tempo aqui para as considerações finais do Denis. Eu conversei com esse canceriano nascido em 27 de junho, que é uma simpatia. Obrigado. Simpatia demais. Prazer enorme ter recebido ele aqui. Denis, sem palavras para a sua disponibilidade, para o seu carinho de ter vindo aqui. A gente está no nosso mês de estreias. Eu chamo mês de estreias porque cada um convidado que veio nesse mês aqui de julho, a gente está considerando o nosso mês de estreia. Então, são convidados estreias aqui no nosso programa. Eu quero agradecer muito a você pela disponibilidade de ter vindo. Prazer enorme de te conhecer. Espero receber você mais vezes aqui. E quero colocar você no meu WhatsApp aqui para receber as notícias do teu jornal a partir de amanhã. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Muito obrigada mesmo. Quem quer agradecer, não. Quem agradece sou eu. Obrigada. Eu agradeço e me sinto honrado em estar participando com você desse programa, que eu acho que eu aprendi muito com você aqui, essa maneira simpática que você conduz o programa. Esse programa aqui, ele ainda não foi inaugurado, mas com certeza, ele não foi estreado, mas com certeza é um programa que vai tomar conta da praça, porque é bem conduzido, você foca muito bem os assuntos e eu me senti honrado em estar aqui participando. Coisa boa. Coisa boa. Sucesso pra vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de fazer parte desse programa. E está aberto pra você a hora que você quiser. É só falar assim, eu quero e você vai estar aqui. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Gente, a gente volta na semana que vem com mais novidades pra vocês. Um grande abraço e não se esqueça, quem não sonha, não realiza. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?